A gente começa o ITN falando sobre violência aqui em Campina Grande. Um homem foi assassinado a Piros ontem à noite, no José Pinheiro. Tiago Marques tem os detalhes desse caso pra gente. Esse crime aconteceu por volta das 8 horas da noite na rua Pedro da Costa Agra, no bairro do José Pinheiro. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, a vítima foi identificada por Rudenberg da Silva Dias, de 33 anos. Ele estava caminhando pela rua quando foi surpreendido por um homem que atirou várias vezes contra ele. Agora, o crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Campina Grande, que tenta localizar esse suspeito e a motivação do crime. Tiago Marques, para a Rede ITA. E hoje, a Polícia Civil prendeu três homens por suspeita de participação nesse homicídio. De acordo com o delegado Ramírez São Pedro, o caso pode estar ligado à disputa pelo tráfico de drogas na região. A vítima já tinha sido presa duas vezes por esse tipo de crime. Os suspeitos foram capturados em uma casa onde os policiais apreenderam uma arma com seis munições. Pasta, base de cocaína, balança de precisão, dinheiro e celulares. Um deles, ainda segundo o delegado, já tem uma condenação de 10 anos por prisão e por tráfico de drogas e entorpecentes também. Tchau! Tchau!